Quase um milhão de trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial no valor de 678 reais. O prazo termina amanhã. Quem está cadastrado no PIS ou PASEP há pelo menos cinco anos, trabalhou em 2012 com carteira assinada por no mínimo 30 dias e teve remuneração média de até dois salários mínimos por mês, tem direito ao benefício. Para retirar o dinheiro é necessário apresentar um documento de identificação e o número de inscrição no PIS ou no PASEP.